Como criar públicos de remarketing na minha conta de Google Ads? Talvez você tenha ouvido falar sobre remarketing, que vale a pena fazer, que gera muito resultado, mas muitas pessoas ainda não sabem criar públicos específicos de remarketing para gerar ainda mais resultados com as suas campanhas de Google. Como funciona o remarketing? Vou falar aqui rapidamente para você entender, caso você não conheça dessa possibilidade dentro da sua conta de Google, beleza? Como é que funciona? Você instala uma tag, que é um códigozinho, lá no seu site e esse código pega o site inteiro, legal? Então toda vez que a pessoa entrar no seu site, vai ser traqueado por essa tag e você pode anunciar para essa pessoa novamente. Simples assim. Só que o remarketing você consegue fazer segmentações dentro desse público, ou seja, pegar pessoas que visitaram páginas específicas ou ficaram X tempo no site ou assistiram um vídeo seu no YouTube, ou enfim, tem várias possibilidades. E eu quero te mostrar aqui algumas para você criar os seus públicos e gerar ainda mais resultado. Baseado depois que você aprender a criar esses públicos, você então vai pensar em estratégias para gerar mais resultado, beleza? Então vamos lá. Estou aqui na minha conta de Google Ads, você vai vir em ferramentas e aqui em ferramentas tem gerenciador de públicos-alvo. Então aqui na biblioteca compartilhada é onde você gerencia todos os seus públicos-alvo, informações de público, de onde vem a origens, tudo mais. Então aqui você brinca com essa parte de públicos. Aí nós temos aqui a parte de listas de público-alvo, que é onde a gente está nesse momento e você coloca no maisinho. Quando você clica no maisinho, você tem a opção de criar os seus públicos de remarketing. Você pode criar visitantes do site, baseado no visitante do site, usuários de um aplicativo, pessoas que baixaram o seu aplicativo, estão interagindo com o seu aplicativo, usuários do YouTube. Então você vincula a sua conta de YouTube com a sua conta de Google Ads para então pegarem essas informações. Por exemplo, você pode anunciar para pessoas que assistiram um vídeo seu ou curtiram ou comentaram ou não gostaram ou para os seus inscritos do seu canal ou para quem se cancelou a inscrição. Enfim, há várias possibilidades. E também nós temos lista de clientes, que é você subir uma lista de e-mail para o Google e também a combinação personalizada. Quando você une duas ou mais segmentações para refinar ainda mais o seu público-alvo. Beleza? Aqui na parte de origem, o primeiro passo é você vincular, instalar os códigos aí. Então eu já tenho a tag instalada e já está trazendo aqui todas as métricas do meu site. Nós também vinculamos a nossa conta de Analytics, que é um código que você coloca também no seu site e tem informações, muito mais informações sobre o seu tráfego. E também YouTube, que é a sua conta aí de YouTube. Você pode vincular o seu canal. Aqui nós temos o Google Play, a análise de aplicativos, caso você queira ter informações do seu aplicativo público de remarketing, de quem baixou seu aplicativo ou de quem está interagindo. Beleza? Então aqui na lista de público-alvo, nós vamos criar o nosso primeiro público-alvo. Eu vou colocar aqui visitantes do website. Então eu vou pegar pessoas que estão visitando o meu site. E aqui nós vamos criar o público. Primeiro passo, eu vou colocar o nome desse público. Vamos colocar um público de pessoas que compraram o meu produto. Então sabe quando a pessoa compra o seu produto e vai para uma página específica do seu site? Vamos supor que essa página seja a página de obrigado. Então fica, por exemplo, nesse caso, aprendapiano.com.br. Obrigado. Obrigado pela compra. Vamos supor que essa seja aí a URL final depois que a pessoa comprou o produto. Então eu vou colocar aqui compradores, certo? Ou posso colocar clientes do produto X. Eu posso colocar clientes, se todo mundo vai para essa mesma página. Clientes no geral. Clientes do produto X. Beleza? E aí vou colocar membros da lista. Você vai escolher se é visitantes de uma página, visitantes de uma página que também acessaram outra página, né? Já une mais aí. Visitantes de uma página que não acessaram outra página, pessoas que acessaram o meu blog, mas não são clientes, né? Visitantes de uma página durante datas específicas e até com tags específicas. Vou colocar no geral, mas você pode escolher e se clicar no saiba mais, vai trazer mais informações sobre cada uma delas. Então o próximo passo é definir a regra que esse público vai seguir, né? Então pessoas que entraram na página X. Então essa é uma regra e todo mundo que entrar nessa página vai entrar nesse público aqui. Vou te dar um exemplo aqui bem tranquilo para entender. Então vamos supor que a minha regra seja todo mundo que entra na página obrigado, produto X, vai fazer parte desse público do Remarket. Depois, obviamente, eu posso anunciar só para esse público aqui, baseado nessa regra. Então coloquei correspondentes a qualquer grupo de regras, né? Ou a todos, colocar o padrão que é qualquer. Então eu coloco aqui a URL, você pode definir aqui se é um evento, URL de referência, legal até para e-commerce a gente tem aqui. Aí você coloca contém igual, começa a informação aí dessa regra. Eu sempre coloco contém, você pode escolher. E eu vou colocar, por exemplo, só o domínio que eu quero que as pessoas sejam aí traqueadas para entrar nesse público específico. Então eu vou colocar, por exemplo, obrigado, traço compra, traço X. Então esse domínio específico, fechou. Já criei o meu público de Remarket. Você consegue colocar E, né? Então pessoas que entraram nessa página e entraram nessa página também. Você segmenta ainda mais. Então vamos supor que eu quero nesse público pessoas que compraram o produto X e também pessoas que compraram o produto Y. Então vai aparecer só para essas pessoas aqui. Ou seja, muito refinado, mas isso também é uma possibilidade. No Google, isso aqui era para ser um Y, né? Mas lá no Google você consegue fazer, enfim, uma infinidade de possibilidades para alcançar realmente pessoas que estão interessadas em comprar de você. E também nós podemos colocar OU, né? Que são pessoas que compraram o produto X ou compraram o produto Y. Então esses dois grupos, eles vão virar um grupo só. Então você atinge mais pessoas. Enfim, vale a pena você depois olhar cada um aqui para entender todas as regras. Não começa com... Enfim, você pode definir que é bem tranquilo. Então eu vou colocar o simples aqui. Obrigado, compra. E você também pode colocar Aprenda Piano, caso queira, que é o domínio.com barra obrigado pela compra. Mas eu prefiro colocar... E aqui tem contém ou até igual, exatamente. Ou começa com ou termina com. Eu gosto do contém. E eu gosto também de colocar só o domínio em questão. Mas também você pode escolher aí. Beleza? O próximo passo é o tamanho da lista, né? Então você quer incluir as pessoas que já estão nessa lista aí nos últimos 30 dias ou você quer que essa lista comece do zero. Então você escolhe aqui. Então se a sua tag já estava instalada, o Google está todo o tempo, traqueando essas pessoas. E aí já pode incluir quem entrou, segue essas regras, ele já cria um público para você. Então você puxa esse público aí e já entra com algumas pessoas. Então você pode escolher. Vamos supor que eu quero incluir, porque está tudo certo aí. Eu incluir essas pessoas faz parte da minha estratégia. O segundo passo aqui... O segundo não, né? O próximo passo é a duração de associação. Então você pode escolher em quantos dias essas pessoas vão ficar dentro desse público. Então você pode fazer 30 dias, 15 dias, 7 dias, 100 dias e a duração máxima é 540 dias. Legal? Então vamos supor assim que todo mundo que entrou, comprou o meu produto, ele fica aqui como meu público-alvo nos últimos 7 dias. Vamos supor. E no oitavo dia ele sai desse público aqui. Ele não participa. Então seu público fica o tempo inteiro renovando. Você não precisa criar outro público. Pô, esse público aqui já cansou. Não. O tempo inteiro fica refinando. E você pode fazer quantos públicos aqui você quiser para alcançar tempos de duração de associação diferente. Por exemplo, um grupo que eu gosto bastante são clientes, todos os meus clientes. Eu posso traquear todos os meus clientes nos últimos 540 dias. E toda vez que eu lançar um novo produto ou a promoção de Black Friday, etc. eu posso anunciar só para esses meus clientes. E aí eu gasto muito menos e fatoro muito mais no Google porque são pessoas que já conhecem a minha empresa, já compraram de mim, já confiam aí na minha empresa, nos produtos que eu vendo. E aí fica muito mais fácil de você gerar conversões. Beleza? Obviamente que a escala é um pouco menor, mas o custo por conversão vai ser muito mais baixo. Vou colocar como padrão 30 dias, mas você pode escolher. Uma dica que eu dou é o seguinte, quando uma pessoa entra no seu site, cada dia que passa ela perde um interesse. Então vamos supor que no primeiro dia, que não é esse número exato, mas só um exemplo, ela tem 90% de chance de comprar do seu produto. Cada dia que passa diminuiu esse interesse. Então, pô, quero comprar uma TV. Você vai lá, pesquisa no Google, fica olhando, entra em outro site, vai entrando e aí você fica pesquisando. Se passar de 8, 9 dias, esse interesse cai até para 10%. Ou a pessoa comprou da sua empresa, ou ela comprou de uma outra empresa, ou ela desistiu de comprar. Então, por isso que, esses primeiros 7 dias, você precisa fazer uma campanha de remarketing muito forte, muito agressiva, para que ela volte o quanto antes para o seu site e finalize a compra do seu produto. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui nos últimos 7 dias, nos últimos 8 dias. É assim por diante, você pode escolher. Colocar nos últimos 7 dias aqui como exemplo. E aí, aqui você pode colocar uma descrição, porque você coloquei o nome aqui. Então, eu posso colocar pessoas que compraram o produto X. Isso aí é só para organização interna. Você vai lá, todos os públicos lá. E aqui, pô, só com esse título, eu não consigo identificar exatamente quem é o meu público. Só que daí, com a descrição, a gente ajuda. Então, pessoas que compraram, que compraram, né? Opa, que compraram o produto X nos últimos 7 dias. Então, eu posso colocar aqui, ó, entre parênteses, por exemplo, 7D para identificar que está pegando só nos últimos 7 dias. Fechou? Feito aqui, né? Como aqui é uma URL que não existe, estou dando um exemplo para você, ele aparece, ele mostra mais ou menos o tamanho da lista. Então, aqui ele está mostrando, tem zero, não está conseguindo identificar nenhuma pessoa. Mas eu posso colocar uma tag ali, uma URL que existe, ele vai te mostrar, ó, esse público é muito pequeno ou esse público aqui é muito grande. Ele vai te mostrar alguns números ali para informar você se vai ter bastante clique ou se não vai ter. Legal? Então, se tiver zero, obviamente, não tem como anunciar, tem como anunciar, só que não vai aparecer para ninguém porque está zero. Agora, quanto menor ali o seu público, menos cliques você vai ter. Então, é importante você não deixar muito restrito. Foca no seu público-alvo, mas que tenha uma escala legal para você vender. E aí, eu clico aqui em criar público-alvo e feito. Criou o meu público-alvo. Ele está aqui. Agora ele está preenchendo. Legal? E está aqui, então, o meu público-alvo. Simples assim. E aí, na hora de eu criar minha campanha na rede de display, posso utilizar também na rede de pesquisa, posso criar, enfim, qualquer campanha dentro do Google, posso adicionar esse público de remarketing e focar para essa galera que comprou o meu produto nos últimos sete dias. E você pode fazer outros públicos com origem diferente. Então, a gente falou agora de site, mas eu posso pegar, por exemplo, usuários do YouTube. Lista de clientes é subir e-mails. Então, eu vou pegar aqui o canal do Ramon, o nome do público, pessoas que assistiram minhas aulas técnicas, minhas aulas técnicas no YouTube, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e aqui são as possibilidades que você pode fazer. Visualizar um vídeo no canal ou determinados vídeos, né? Então, eu posso escolher vídeos mais técnicos, né? que a gente está vendo aqui. Então, você pode escolher pessoas que se inscreveram no canal, visitaram a página do canal, gostaram de um vídeo, etc. Enfim, você faz a mesma coisa, define o tamanho da lista, se vai começar vazia ou já com pessoas dos últimos 30 dias e também a duração de associação. Depois disso, o que você faz? Você simplesmente vem aqui e cria o seu público e depois você pode anunciar para essas pessoas. Então, vamos supor que eu selecione 3, 4 vídeos aqui, essas pessoas que assistiram esse meu vídeo criam um público e depois eu consigo anunciar só para as pessoas. Quem assistiu as minhas aulas técnicas de teclado e piano, fica muito mais fácil eu depois oferecer um produto para eles, um curso ou algo, enfim, que eles têm interesse porque já conhece o professor, já conhece como ele dá aula, então fica muito mais fácil para vender. Beleza? E aí, você clica em criar e vai criar no YouTube como a gente tem a lei. Beleza? E nós temos também aqui a combinação personalizada que você pode unir segmentações para atingir ainda mais o seu público. Como assim, Tiago? Olha só, vamos supor que você quer atingir pessoas que entraram em uma página X lá no seu site, vamos supor, visitaram uma página de um curso do seu site e essas pessoas assistiram os meus vídeos no YouTube, certo? Então, uma pessoa que assistiu os meus vídeos técnicos, umas vídeo-aulas no YouTube e também visitou a minha página de produtos são realmente pessoas muito relevantes, são usuários qualificados para comprar o meu produto. Então, você pode unir essa segmentação e pegar só essas pessoas aqui e anunciar só para elas. Ou seja, tem que estar nesse grupo e nesse grupo aqui. E, de novo, só cuidado para não deixar seu grupo muito pequeno, mas essa é uma possibilidade também para você refinar ainda mais os seus públicos de remarketing. Beleza? Então, é isso. Agora que você aprendeu aí, ah, e também obviamente, quando você cria um público de remarketing o Google depois vem e cria os públicos semelhantes. Ou seja, baseado nas pessoas que entraram nesse público aqui, ele vai encontrar outras pessoas parecidas para que você possa ampliar o seu público e anunciar para essas pessoas. E depois, fica tudo aqui, né? Nós temos visitantes do site, usuários do YouTube, olha só. E aparece todos os meus públicos aqui que a gente tem. Legal? Essas aqui estão em uso no momento e as que não estão sendo usadas. Tem aqui mais de 143 públicos que a gente está olhando aqui. Beleza? Então é isso. O próximo passo é você aí criar alguns públicos, criar o seu primeiro público de remarketing para começar a testar e anunciar para esse público porque o remarketing é uma das campanhas que gera muito resultado tanto no Google quanto no Facebook. Então, fique atento para gerar mais resultado a essas aulas de remarketing porque eu tenho certeza que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos e suas metas no Google. Beleza? É isso. Nos vemos na próxima aula e até lá. Tchau, tchau.